O aplicativo foi lançado em março e já teve mais de 100 downloads. Segundo um dos criadores, os técnicos que antes só trabalhavam em óticas foram cadastrados para atender a domicílio. Um dos pilares que é o interdoresmo é que a gente quer dar liberdade para os profissionais que trabalham com a gente se moldarem através dos esforços deles próprios. Em outros países, aplicativos semelhantes também oferecem o serviço do optometrista, profissional que mede a amplitude de visão do paciente. Mas no Brasil, a profissão ainda não foi regulamentada. A tecnologia deixou os oftalmologistas gaúchos preocupados. Eles ingressaram com uma representação no Ministério Público e na Vigilância Sanitária contra o aplicativo. Os médicos dizem que o ATP sugere consultas com optometristas, caso os pacientes não tenham receito. Para eles, este é o maior risco. No momento em que o paciente que tem qualquer sintoma ocular, ele procura um optometrista ao invés de procurar um oftalmologista, ele deixa de ter examinado o seu olho mais profundamente, deixa de ter várias doenças diagnosticadas, doenças que estão ali incipientes, inclusive doenças sistêmicas como diabetes mérito, hipertensão arterial sistêmica, e que podem trazer no futuro consequências muito graves. Olha só que bacana!